Bom dia galera do canal CH Construção Bom galera, vamos entrar aqui em uma série de vídeos Vamos estar colocando like nessa casa aqui também Como vocês podem ver Vamos começar mostrando do escoramento Beleza, então está aí Vamos estar colocando like toda nessa casa aqui Vamos estar começando mostrando o escoramento para vocês aí Parte a parte aí, beleza Então está aí, vocês podem ver Estamos dando início aqui Deixa eu mostrar aqui para vocês, as escoras estão todas aí Vamos estar escorando aí Você tem que primeiro para medir o vão O que vai ser colocada a linha de escora Dividir no meio onde vai ser essa linha de escora Ali, como vocês podem ver Tem uma marcação feita ali, dividimos Deu 3 metros, nós colocamos 1,50m no eixo ali no meio Onde vai correr a tauba com o alinhamento da escora Aqui ó, é barro, chão Então o que nós fizemos? Compactamos aqui ó Esse compactador aqui ó Compactamos bem aqui Está vendo? Compactamos Para que? Olha o tanto que desceu Para você ver o solo Você não pode sair jogando em cima do barro de qualquer jeito Aqui nós vamos fazer a compactação também Nessa parte vai pegar outra escora Então a gente faz a compactação aqui quando é o barro E coloca uma tauba Quanto mais larga melhor Se tivesse uma aqui e se direta aqui para outra escora Melhor ainda Entendeu? Então não se coloca direto no barro Aqui ó Colocamos outra aqui também Vocês podem ver E outro detalhe As escoras aqui eu vou estar colocando Sempre coloca 80cm Uma da outra aqui ó Aqui eu saí e dei um espaço de 30cm da parede para cá Você pode estar saindo até com 50cm Não tem problema Pode estar colando lá também Fica melhor Porque a viga ali já faz o papel de escora né Então pode afastar um pouquinho Não tem problema E não deixe de colocar essa madeira aqui embaixo A gente vai pegar as escoras aí ó Beleza? Então ali está Vamos estar iniciando aqui o nosso trabalho aqui de escoramento Toda essa casa aqui ó Como vocês podem ver Vamos ter que mexer aqui também ó Aqui é o banheiro Aqui é um banheiro Aqui vai ser uma dispensa embaixo E em cima vão ser dois banheiros Beleza? Tem muita coisa para a gente estar tirando aqui Aqui é o chão do banheiro Vamos ter que estar Acertando isso aqui para poder estar escorando Barro puro, socando Beleza? Então nos acompanhe no vídeo aí Do escoramento até a concretagem Dessa laje aqui Essa obra aqui tem um pouco mais de 40 metros quadrados 41 e alguma coisa Beleza? Então está aí Nos acompanhe aí no vídeo Aqui tem um banheiro Aqui tem um banheiro Aqui tem um banheiro Vamos ver E aqui tem um banheiro